Aí falaram que a Gretchen foi fazer a imunização facial. Foi fazer, ela foi de novo. Ela fez novamente mais um procedimento cirúrgico, é, desculpa, estético. Foi espetacular. Você gostou, Judite? Qual que é ela ali depois do procedimento? Ó, a que tá segurando a flor é ela antes. Sim. Essa aqui do lado de cá. A flor não é, aquela é um drink, né? É que hoje eu prefiro falar a flor. Errou! Eu não quero falar de drinks hoje, quero só falar de flores. E é, por quê? Ah, segunda-feira, né? Ali é depois. Ela do, é, isso. Onde ela não está com a flor é antes e depois, olha lá. Não é antes e antes, não? Não é antes e antes, não é. Eu ficou espetacular. Ela ficou com o rosto mais fino, ó. Ela deve ter feito um rixectomia, não sei, diminuiu aqui, ó. Tirou um pouco. Parece que aumentou a testa, não sei. E ela não denunciou esse médico, pelo amor de Deus? Ah, ela tá super feliz, super feliz. Falou que tá linda e que os fãs estão aprovando. Tá linda, Gretchen. Parece uma mocinha, eu sou fã. Eu sou diva, é minha diva. Não, você não reconheceu. Ô, Diego, tá conectado aí? O quê? Você quer saber do povo? Usar? Não, vamos perguntar aqui. Nota o povo da perurbanização facial da Gretchen. Ai, para, gente. Pede, eu acho. Diz ela a 10, vai. Eu acho que ela tá linda, olha lá. Só porque ela vai casar agora, né? Em setembro, então ela tá se preparando. A primeira vez, né? Que ela tá casando, né? É esse ano, né? Sim. Primeira vez esse ano que ela tá casando. Ela não casou nem uma vez depois de fazer isso. Não, não, não tá. Ó, assim, ó, a gente faz, ó. 992-108-93. Ah, lá vem. Se você acha que a harmonização facial da Gretchen ficou boa, você manda assim. Aham, não sei. Se você acha que não ficou, você manda assim. Juliano, para. O que você acha? Você não gostou? Não. Você, Judite? Não. Ah, você gostou? Lembra, mim não muda nada. Ah, eu achei linda, né? Sim, não, não. O povo tá vendo aí, ó. Ó, tira um pouco aquele queixo que ela tinha, ó. Nessa que ela tá com a blusinha verde ali, é o antes. Isso, segura na flor. E do lado que ela tá com essa cara meio de morta, é o depois. Juliano, para. Divide a tela. Quem gostou, vai mandar o amarelinho. Eu acho que a pessoa gostou mais. Quem não gostou, vai mandar o vermelhinho. E aí? Gente, não acredito, tá? Eu acho que tá empatado. Não, que empatado, que é ali, ó. Que, no amor de Deus. Tá empatado, eu acho. Gente, ela não tá enxergando, tá empatado. E ela não tá, ela não tá vindo. Gente, ah, eu achei que ela tá bonita. Muda muito, viu, Jérgio? Muda muito. Muito bem. Parabéns, Jérgio. E sou mais jovem. Parabéns, presidente médico. Tá linda. É isso aí. Como diria o pessoal nas redes sociais? Redefinimos a partir de hoje o que é a harmonização facial. Harmonização facial. Quando você fizer, eu vou ficar tirando saída de você também.